Uma ligação do Sr. Porter. Aonde você quer ir? Aqui vamos nós! A caixa de comida do Sr. Porter caiu do caminhão. Deve estar em algum lugar por aqui. Ei, ali está a caixa de comida. Vamos devolver para o Sr. Porter. O restaurante pode reabrir agora. Bom trabalho, filhote. Fique atento aos super biscoitos. Ouvi dizer que são super especiais durante o evento. Parece que só vai no lixo reciclável. Resto de comida vai para a compostagem. Continue, filhote. Só mais alguns petiscos para ganhar seu prêmio. Metal vai para o lixo reciclável. Bem-vindo à festa de Halloween. É um super petisco. Toque para comer. Quando o filhote come super petisco, ele pode ir bem rápido. Para conseguir esse prêmio, a Patrulha Canina precisa de mais membros. Toque o mais rápido que puder. Afunde o outro filhote na água para vencer. Três, dois, um, vai! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Acabou! A prefeita Godwin tá chamando! Escolha um lugar pra ir! Vamos lá! Oh, não! A galinheta fugiu de novo! Ajude a prefeita Godwin a achá-la! Quanto mais filhotes você adicionar, mais prêmios você vai ganhar! Olha! É fantasticão! Vamos devolver ela pra prefeita Godwin! Obrigado, filhote! A prefeita Godwin se sente melhor com a galinheta por perto! Fique atento aos super biscoitos! Ouvi dizer que são super especiais durante o evento! É um super biscoito com estilo aqui pra comer! Mano queou tudo que podia aqui! Olha! Um passarinho! Você pode consertar a casa dele? Só mais um pouco! Você conseguiu, filhote! A Kate tá ligando! Alguém escondeu o shampoo de animais da Kate! Você consegue encontrar? Você consegue, filhote! Ótimo trabalho, filhote! É um super fetisco! É um super fetisco! Consegue ver? Tô bela descoberta, filhote! Vamos levar pra Kate! Eba! Graças a você, a Kate vai dar banho nos animais novamente! Você conseguiu, filhote! Você venceu! Eu vejo um poste de luz quebrado! Continue, filhote! Perfeito, filhote! Fique atento aos super biscoitos! Ouvi dizer que são super... O pássaro precisando de ajuda é um resgate de verdade! Quase lá! É isso aí, filhote! É a fazendeira Ayumi! É uma caixa de presente! É um super fetisco! Tote da correr! Um animal roubou a abóbora vencedora da fazendeira Ayumi! Você consegue achá-la? A grande abóbora tá ali! É um super biscoito com vestido orque pra comer! Uou! Bom trabalho! Vamos voltar pra Ayumi! Ainda tá inteira! Bom trabalho, filhote! Você consegue, filhote! Bom trabalho, filhote! Você é o filhote mais rápido da cidade! Dirija sobre essas marcas pra ganhar a aceleração! Maravilhoso! Olha! O X marca o lugar! Cave com o Rubble pra achar um tesouro! Incrível! É um super fetisco! Tô aqui pra comer! Tô aqui pra comer! O X marca o lugar! A prefeita Google tá chamando! A prefeita Google tá chamando! Da onde você quer ir? Vamos lá! A conquista Goodwin perdeu a bolsa Consegue achar a bolsa rosa? Ali! Parece a bolsa da prefeita Toque na bandeira para finalizar sua missão Toque pra comer Bela descoberta, filhote Vamos devolver pra prefeita A prefeita Goodwin tá aliviada Que você achou a bolsa dela 3, 2, 1 Vai! Acabou!